Vem pra cá Vem guardar Nós dois dentro dos seus olhos Olha bem Que ninguém Te ama melhor que eu Anda, vem dançar Deixa eu ser teu par Pela madrugada Vem me confundir Me fazer sorrir Vem se apaixonar Vida sem amor Vai perdendo a cor Vira quase nada Seja minha fada Vem me enfeitiçar Eu já sei O tempo que leva um dia Eu já vi O rio sumir no mar Eu já fiz De tudo Mas não tem jeito Sem você Vem me ver Não quero mais esperar Anda, vem viver Deixa eu te fazer Minha namorada Vem me seduzir Vem me possuir Me fazer gostar Abre o coração Que toda paixão É abençoada Seja minha fada Seja minha fada Vem me enfeitiçar Anda, vem dançar Deixa eu ser teu par Pela madrugada Vem me confundir Me fazer sorrir Me fazer sorrir Vem se apaixonar Vida sem amor Vai perdendo a cor Vira quase nada Seja minha fada Vem me enfeitiçar 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 Vem me enfeitiçar